O chevette mais bonito já feito, hoje vocês vão ver aqui um dono com muito bom gosto, jogou placa preta, colocou uma cor que ele queria e gastou um chevette dentro do porta-mala, vocês já vão entender. Deixa aquele like top de tetra, manda em todos os grupos para os caras descobrirem como um carro bem cuidado, pode ser único, tamo junto e segura essa intro pesada. O que é bom? Boa noite. Mano, é um chevetão de Domingão, uso só para dar uns rolezinhos, sempre foi meu sonho desde moleque, só na verdade era um alpalão, né? Mas eu era muito moleque quando eu tive ele, peguei com 16 anos, bom, precisava de um carro menorzinho aí, né? Era um carro branco, todo inteiriço, aí eu fiz ele do zero e hoje é o que é? É um carro que... Não é a placa que era branca, o carro era branco que você mandou optar, né? Isso, isso, não, o carro era branco, ele era de plaqueta branco, inclusive a placa preta da época que ele era branco, e é isso aí, velho, hoje é isso aí. Do caralho, esse aí é o famoso Tubarão ou é o outro? Porque eu não entendo no Chevette. Não, esse é o Chevette Tubarão, ele é um 7,6, 1.4, 4 marchas, é isso, velho, tração traseira. Essa é legal, mas por um não ser um carro, por um pra vocês zoar, não dá pra você ficar brincando com a tração traseira, mas se você quiser, você ia ser muito bom. É, é, cara, tração traseira é vida aí, mano. Quantas vezes tem esse carro, Jorge? Eu tenho ele há quatro anos e pronto, agora vai fazer um ano. Foi o primeiro carro? Não, ele foi o segundo. Foi o primeiro? Mano, meu primeiro carro foi um carro de trampo, esse foi o meu segundo carro, mas pro dia a dia eu uso um Golf TSI, é um 2015, 1.4, todo preparado lá pelo pessoal da Torque, tá com o Pigback, downpipe, tá da hora, dá pra brincar. Mas esse aqui é o do Domingão, né, moçada de rolê. Aí se der o daceleiro, você vai com o da Torque One, se quer curtir e desfilar, vai com o Tubarãozinho. É isso aí, velho. E qual que foi a brisa, mano? Tipo, você falou que queria um Opala, acabou pegando o Chevette, como é que é isso? Porque, tipo, é muita diferença, irmão, de um Opala para um Chevette. É muita diferença, cara. A marca Chevrolet, na verdade, já era da paixão de família, Opala veio primeiro, acho que é aí que criou a paixão, né. Aí eu precisava ter um, né. Aí veio o Chevette. Mas tem foco em montar um Opala? Cara, sim. Sim, foco grande ainda. Montar um Seis Boca aí, talvez, um dia. Mas hoje o bolso não aguenta, já foi muito aqui, já. Custo, verdade. Porque, assim, a gente tá falando de... Esse pneu, até o pneu ia ser difícil de achar, né, ou foi de boa? Cara, não, o pneu é um 757013, padrão. As calotas são originais da época, o friso também. Tem que achar as calotas, ou hoje em dia você acha? Não, hoje em dia é bem difícil. Inclusive, ele veio com o carro, não tava do jeito que tá hoje. Deu um banhozinho de cromo aí, uma trabalhada em cima dela. Inclusive, todos os frisos dele já veio com o carro. Todos da época. Uma caixa aí, precisa mandar cromar de novo. Sim. É, ele é feito por inteiro, cara. Desde a lataria. Isso quando a gente fala que é um... Eu fico no canal, que até pra galera aprender. Roda e suspensão não é projeto. Desculpa, mas não é projeto. Eu não posso falar que meu jeto é projeto, caralho. Não tem nada. Tipo, uma preparaçãozinha, uma coisinha ou outra. Beleza, mas isso é projeto. Quer dizer, pegar e fazer um bagulho que é único. Tipo, quando você fala no rolê, você tem que parar o rolê com essa porra, né? Cara, paro tanto pelo carro, a cor que chama bastante atenção. Mas também tem um charmezinho ali atrás. Quer dar uma olhada lá? Vamos lá, vamos lá. Essa maldade, eu fiquei sabendo quando cheguei aqui. Eu não sabia. Quanto que custa um chevette desse? Não assim, eu digo, tipo, eu quiser que eu quero comprar um chevette pra reformar. Cara, eu vou falar aí. Eu paguei caro porque, é o que eu disse, ele tava inteiro, né? Eu paguei R$10.500 na época. Foram 3, 4 anos atrás aí. Agora, vamos pro porta-mola que aí você vai entender o que eu tô falando, rapaziada. É aqui que eu chamo a cereja do bolo, né? Cara, aqui eu tenho dois sub de 3K. Estão tocando na potência de 3.000. Na verdade, eles são 1.500 RMS. Opa! Na verdade, eles são 1.500 RMS. Essa potência de 2.000 eu uso nos dois médio-grave aqui dentro e pra tocar os dois 8 polegadas lá dentro do carro. E aqui também tem dois drivers escondidos. Também um aqui dentro e outro aqui também. Tudo no mar de sigilo, velho. Agora me fala que você montou um bagulho muito foda no porta-mola. Pra quem não sabe, rapaziada, esse aleijadinho aqui, sexy. O primeiro trampo que eu tive registrado, entre aspas, foi numa aula de som. E eu aprendi muito a gostar de som. Aprendi a instalar som. O som do meu Celta, quando eu tomei o tiro, eu tava no Celta. Do meu Celta, eu fui eu que montei, tá ligado? A parte de sub, de DVD e tal. Então, tipo, eu tenho uma paixãozinha, uma queda por som, acho que talvez por causa disso. E eu sei, mano, que você gastou uma grana bonita aí, mano. Quanto que morreu nessa porra? Cara, o som, colocando tudo na ponta de lápis, por ser todo moldado, todo feito sob medida. Só de mão de obra foi 3 e pouco. De resto de equipamento, mais uns 7. Totalizou aí uns 10 mil, velho. Resumindo, faz a conta precisa. Ele falou que o Chevette valia 10,5. Aí ele gastou 3,5 mais 7. 10,5 também. Você tá com o Chevette no porta-malas, é isso? Eu tenho o Chevette no porta-malas, velho. E a pintura, mano? Porque, rapaziada, como ele disse, ele é branco. Posso abrir aqui pra mim, por favor? Se você olhar, rapaziada, tem muita gente que só pinta, tipo, externa do carro. Onde você vê, mas não. Você falou que você pintou tudo, né, mano? Ele foi feito do zero. Deixei ele na chapa. Inclusive, tem algumas fotos aí. Mas deixei na chapa mesmo. Tirei toda a tinta com removedor. Foi feito todo um trabalho. Inclusive, tinha um podrinho aqui no canto, mais único. E só, cara. A gente trabalhou todo esse podre dele. E deixou novo. A interna você reformou ou a interna já tava boa, assim? Não, a interna foi toda feita também. Me mostra lá, mano. Essa parte ali a gente cheguei a ver ainda, mano. Ele tem variação de cor nessa época do Chevette ou são todos pretos mesmo por dentro? Não, ele tem variação. Ele tem um interior monocromático, né? Aquele marrom com bege. Eu acho que ele lá era feito. Eu não sabia que tinha. Não, ele é original da época. Em algumas séries saíram. Inclusive, o interior monocromático, ele muda o painel. Onde aqui, ele segue até um pouco mais pra frente. Tem dois reloginhos e tal. Esse banco, na verdade, ele não é original. Ele era o banco picolé. Onde ele não tem a separação do encosto de cabeça, mas ele tem o encosto de cabeça. Só que o sonho era esse aqui, cara. Aí eu mandei fazer pra deixar do jeito que eu queria. E foi tudo feito. Banco, papelão de porta, o teto. Foi feito por inteiro. Literalmente. E, mano, de verdade, não entenda como ofensa. Jamais. Mas, você se arrepende em algum momento de ter gastado tanto dinheiro num carro antigo? Nem um pouco. Ter reformado? Cara, nem um pouco. Inclusive, não me negaria de fazer outro. E vamos ver o que vai dar. Qual que você sente mais tesão andando? Golf TSI, que é turbão, novo, tecnologia, câmbio bom, apesar de ser câmbio seco? Sim, eu câmbio seco. O câmbio seco é perigoso, mas... Inclusive, tá fazendo o câmbio agora. Tá fazendo? Tá. Esse câmbio seco é foda, véi. Não é zoeira, não. O negócio é realidade, né, mano? Realidade. Todo mundo acha que não vai acontecer com a gente. Qual você sente mais tesão andando no carro, mano? Cara, não vou mentir que em termos de conforto, dia a dia... Chevette. Caralho, é pesado, cara. É, vai levar o gol, cara. É, vai levar tudo. Vai levar o GTI, né, cara? Cara, não, é o Chevette. Todo mundo fala que por não ser direção hidráulica vai ser pesado. Direção levinha. Se o carro é leve e com o pneu fino, não vai ficar pesado. Não, ele é perfeito pra tudo. Hoje, ele é um carro de garagem pelo estado que se encontra, mas... É, que isso aqui é estado de... É literalmente um carro, um show car, cachorro, não sei como é que ela era chamada, né? Um VIP. Que é carro totalmente pronto pra você colocar em qualquer exposição, de frente com qualquer restauração de outra pessoa, de outra oficina. Sim. O bagulho é muito bom. O quanto você gastou no geral, assim, totalzão, assim? Porque aí você comprou o carro, aí você mandou pintar, mandou reformar friso, mandou fazer o interior, mandou fazer o som, mandou calotinha, tudo... Tanto detalhe que você mandou fazer... Cara, dói até lembrar, né? Mas... Dói até lembrar, essa parte eu quero mesmo. Mas eu nunca coloquei na ponta do lápis. Eu chuto aí 40 pra mais. Caralho. 40 pra mais. Mano. Incluindo o som... Mano, com mais 7 contos, você compra um Jetta, velho. O Jetta hoje deve estar 47, tá, bela? É, mas desde que eu comprei ele, a intenção era montar. Então eu comprei, andei pouco tempo, já comecei a desmontar. E foi aos poucos. Sensacional. E mano, de motor, performance, você pretende fazer alguma coisa ou quer curtir o originalzinho? Nesse carro não. Nesse carro eu quero deixar o original. A potência deixa pro... Pro TSI e deixa o... É, a potência... Chevetinho de boa. A potência já tá com o pessoal da Torque lá, deixa pro dia a dia, deixa pro... Pro carro do acelero. Isso aqui é só pra desfilar mesmo. Ah, do caralho, velho. Esse projeto é muito... E você tem coragem de jogar ele de lado, às vezes, ou você nunca jogou? Ah, o cara já riu da hora, o cara já riu da hora, tio, cê é louco. Ah, não pode chover que a gente procura um balãozinho ou outro. Aqui na chuva é muito fácil, né? Sim. Você dá meio pé, o bagulho já escomece e aí cê só controla. Dá aquela jogadinha lá, é só controlar, jogar de volta. Porra, pena que a gente veio gravar no seco, né, Igor? Porra, que droga, hein, velho? Deu um azar. Vai cuspir lá na balão, mano. Ah, vou pegar um balde, rapidão. Como assim? Não entendi. Ô, mano, eu tô gravando aqui, mas na dúvida, mano, você já acabou esse carro? Você precisa de fazer mais alguma coisa nele? Cara, o sonho de criança sempre foi ter um carro com suspensão a ar. E... O sonho ainda continua, né? Então, talvez a intenção é jogar uma suspensão a ar nele. Eu só não tenho espaço hoje. Irônico. Mas... Não sei, já pensei até em tirar o banco traseiro pra colocar o cilindro ali. Vamos ver. Você... Você não tem namorada? Tenho. Tá ótimo. Você e sua namorada na frente já era. É isso, tipo o Porsche. Aí, a prova. O cara vai ter um esportivo de dois lugares, velho. É isso. Sensacional, mano. Tipo, qual outra brisa você tem de carro, mano? Tipo, esse aqui você não vai vender tão cedo ou você nem vai vender na vida, né? Cara, difícil tirar da família, né? Já tava até marcado. Verdade, mano. Não, não, mas, pô, ele tem uma história de uma moeda aí, velho. Opa! Pô, tá sabendo não? Ó. Essa moeda aqui, na época da reforma, eu fui tirar o carpete dele e embaixo do carpete a gente tinha essa moeda. No ano do carro. 1976. Mas, voltando à pergunta, cara, a intenção de passar ali pra frente não tem nenhuma. Nenhuma mesmo. O carro, hoje, ele já tá perfeito. A intenção é cada vez melhorar, cuidar do que já tem. É isso. Quer aproveitar pra agradecer as oficinas que fizeram o trampo aí pra vocês? Cara, sim. Eu quero agradecer o Bruno da SS Car, aqui de Campinas mesmo. Quero agradecer aí o pessoal da Torque, que mexe no Golf, já aproveitar de quebra aqui. O Dino, o som, foi o cara que desenvolveu todo o projeto ali no porta-malas. Fez caber tudo certinho, tudo na letragem. E é isso. Hoje eu tenho o carro perfeito, com o som perfeito. E é isso. Entendi. E me fala, 60 conto agora, quer vender? Não. Vai saber, rapaziada. Gostei do carro, vai com a volta de chevet pra casa. Quer dizer, no caso do Gustavo, né? Porque é manual, tetrapédia, com dirijo de carro automático. Mas esse a gente viria depois, né? É, dá pra fazer. De verdade, mano. Eu faço, tipo, galera, pra vocês terem noção, a gente mora em Interlagos, em São Paulo. Eu e o mendigo aí. O pessoal aqui tá em Campinas, a gente rodou 120, caiu, né, nego? Por aí. 120 que eu ia vir aqui gravar, e merece, mano. Porque é muito melhor rodar pra gravar projeto único, do que andar 5 minutos pra ficar gravando projeto quente contra qualquer lugar, mano. Esse carro que eu tô querendo gravar, ele já faz tempo, velho. O bagulho assim é muito raro de ver, velho. Que satisfação. Satisfação total, velho. Não tenho nem palavras pra agradecer. Realmente, veio do suor aí, a vontade se transformou em material, né? Uma ideia, saiu do papel. E é isso, mano. Só tenho a agradecer, de verdade. Quantos anos você tem, mano? Cara, hoje eu tô com 20. Tá zoando. O que eu tava fazendo agora? O que eu tava falando, ele me falou. É, com 16, aí você me contou que tava com um carro há 4 anos. Mas não é possível que um moleque com 20 anos já tenha um bom gosto desse, mano. Comecei a trabalhar com 14. Comprei meu primeiro carro, foi um bom G4. E não vou negar que eu sou privilegiado em ter um pai, ter uma empresa. Ele me deu a oportunidade de agregar esse carro na empresa dele. É uma empresa de publicidade e carro de som. E esse carro me gerou meu segundo carro. Já foi minha vontade, meu sonho. E desde então foi só trabalhar pra manter, cara. Hoje eu tô com dois empregos aí, com 20 anos. Cheio de responsabilidade nas costas, mas não pode deixar a vida pessoal de um lado. Eu sempre falo pra galera, mano, tipo, beleza, seu pai tem uma grana. Não que seja rico, né, mas tem uma grana e tal, legal. E aí a galera vai, com certeza vai ter os invejosos falando merda. Mas você para pra pensar, ele tinha toda a oportunidade de não fazer nada. Simplesmente viver do que o pai dá e já era. Mas não, o moleque tá com 20 anos, trampando, correndo atrás. O futuro promete muita coisa boa pra você, viu, irmão? Cara, Deus abençoe e agradeço muito, mano. Muito mesmo. O carro é bom, mas gostei do dono, mano. Da hora pra caralho. Valeu, velho. Rapaziada, a gente tá gravando, veio gravar aqui o Chevette, vai gravar o Civic, vai gravar um Fiesta que tá ali também. Esse Bora aqui não. Esse aqui é um Bora, tá? Ah, tá, fuma. Manja muito de carro. Parabéns. Palmas de tetraplédico pra vocês. Não, nunca nem vi. Vai ter muito conteúdo legal aqui que a gente fez trazer de Campinas. Mas, mano, você tem Instagram pra divulgar? Você quer ter Instagram do carro? Cara, eu tenho. Meu Instagram é pessoal. Arroba Matheus Camargo com TH, underline, básico. Mas também faço parte do grupo aí de carros da região de Campinas, no Carangona. Se quiser dar uma olhada lá no Insta, direto tem umas fotinhas lá, eles postam também. Dá uma moral lá pro pessoal. É isso aí. Fechou, rapaziada? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Deixa aquele likezinho de tetra. Tamo junto. E é nóis. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau. E aí E aí